Olá minha amiga Sandra Cristina Peripato, pessoal do site Recanto Caipira. Sou o Maicon Monteiro e estou passando por aqui também para parabenizar o site Recanto Caipira pelos 14 anos de existência comemorados agora no mês de setembro. São 14 anos de trabalho voltado à cultura caipira, voltado à nossa boa música caipira e à memória de todos os artistas que fizeram essa história. É muito bom poder passar por aqui para te cumprimentar, Sandra, cumprimentar você, cumprimentar o site Recanto Caipira e eu peço que esses 14 anos, a experiência desses 14 anos te sirvam de combustível para muitos e muitos outros anos que virão pela frente, tá bom? Então um abraço do Maicon Monteiro a todos vocês, é com grande orgulho que eu faço parte dessa história também. 14 anos de Recanto Caipira, olha, é uma marca e tanto. Parabéns Sandra, parabéns ao site, parabéns a todos, é muito bom poder te cumprimentar. Parabéns, 14 anos de Recanto Caipira!